Isso que você comentou, tem um tempo que existe o FinOps Foundation, acho que tem uns 4 ou 5 anos, e é um fato, eu trabalho com nuvem desde 2009, custo de nuvem virou rocket science, você começa com a Amazon, muito na frente dos outros, mas tinha 3, 5, daqui a pouco 10 serviços, e a maioria das empresas usavam aqueles 10 serviços, como você entendeu a fatura da Amazon e depois Azul e Google era relativamente direta, você tinha pouca variedade, agora cada uma dessas 3 tem mais de 200 serviços, tem mais de 1.000 SKUs, ou seja, você tem mais de 1.000 itens que podem acontecer no teu bidding que você vai ter que sambar um pouco para analisar aquilo ali, não é feito para ser compreensível, é essa que é a verdade, e você tem, por exemplo, até foi bacana que o Mifon comentou, como você passou pelo DigitalOcean, ele tem uma abordagem que eu acredito para o cliente muito interessante, que assim, é a simplicidade, você conseguir entender, foca nos building blocks, não são todos os serviços que vão estar disponíveis, você vai a princípio usar 10 a 15 building blocks para construir quase tudo, e a gente vê muito, tem várias situações, em que uma empresa, porque de repente é bom para a pessoa, a pessoa quer aprender, Kubernetes, por exemplo, está no meio de metade dessas discussões, às vezes a empresa escolhe uma stack tecnológica super interessante, com super méritos, de repente para um problema que a empresa não tem ainda, mas ela acredita que ela vai ter, e esse ponto da gestão da complexidade, de escolher, cara, o que eu vou usar no meu produto, que é realmente maduro em produção, e que o time consegue conhecer, e tal, no Brasil, isso, cara, é uma necessidade absurda, porque se você escolhe alguma coisa que o time daqui a pouco não vai conseguir operar, pode ser um banco nocivo, um pouquinho diferente, alguma coisa assim, vira um pesadelo para a operação, e muitos dos times que a gente conhece, que tiveram muito sucesso, tiveram uma escolha de complexidade mais baixa, por exemplo, tem o nosso amigo lá do Ceará, o Ponte, ele fala, cara, o Postgres serve para tudo, e se você não está usando o Postgres em produção, você está escolhendo alguma coisa que não serve, sei lá, e eu gosto muito do Postgres também, mas acho que tem o Postgres mais uns dois ou três, mas são de fato, na minha visão, poucos building blocks, que resolvem uma grande parte dos problemas, e você sair de um conjunto relativamente enxuto de building blocks para alguma coisa um pouco mais ambiciosa, tem que ser uma escolha muito cuidadosa para ver, cara, você vai conseguir ter gente para trabalhar com aquilo, tipo, agora, e daqui a cinco anos, daqui a dez anos, né? Eu queria ver um pouquinho como vocês lidam com isso, né? Por exemplo, quando vai fazer uma foto, por exemplo, você falou que vocês estão trocando uma aplicação antiga por uma nova aplicação, um novo modelo e tal, como fica essa escolha, tipo, de qual vai ser a complexidade da arquitetura, o que vai ser colocado em produção, existe um racional de fato, cara, essa empresa vai conseguir manter esse componente, de repente, quando esse time que construiu já não está mais na empresa, como que acontece essa escolha? É, essa decisão, essa estrutura de decisão, aliás, é radicalmente diferente na segmento entre o plano de dados e o plano de controle. Então, o plano de dados a gente quer performance, a gente quer tolerância falha, distribuição, a coisa bem mais pesada ali. No lado do plano de controle, que é o painel de controle, a aplicação em si, a área de contato dos clientes com a segment mesmo, que é configurar o produto que eles querem ter e configurar as funcionalidades que eles querem usar, nesse lado aí, a gente falou, ó, seguinte, a gente já experimentou com tecnologia moderninha, a gente já tentou fazer coisa bacana com Kafka, com MongoDB, com coisas do NoSQL, a gente colocou cache no Redis, para tudo quanto é lado, deu errado. Seguinte, não vamos mais fazer nem micro serviço, a gente vai fazer um negócio chato. Então, a gente escolheu otimizar para a coisa mais enfadonha possível, que nem é tão enfadonha assim, se for ver, a gente está usando tecnologia relativamente moderna, não estamos, né, não estamos colocando nenhum DBs dele, não tem Oracle, não tem Java 1.2, nem nada. É uma stack relativamente enxuta, moderna, mas que é fácil de contratar, é fácil de aprender, é fácil de operar, é fácil de entender, é fácil de debuggar e que todo mundo na empresa já conhece. Então, a gente foi de Node com TypeScript, que é a parte mais moderninha, novidade. MySQL, já tinha, a gente já sabe usar, já tem bastante conhecimento interno e é bem fácil de usar dentro do contexto da AWS também. Então, a gente não usa MySQL pura, a gente usa Aurora. E uma outra coisa vai na S3, uma outra coisa é novidade ali. De resto, a aplicação é super simples, o nosso foco mesmo está em fazer com que o código seja fácil de manter, fácil de evoluir, que é um negócio que geralmente o pessoal não presta tanta atenção. Por exemplo, migração de dados, backup, medir performance, corrigir N mais 1, adicionar novas funcionalidades, o tempo que leva para testar um negócio em produção, como é que funciona a sua estrutura de documentação, como é que você espalha conhecimento sobre uma feature nova, onde é que estão os feature flags, onde é que está o interruptor para desligar alguma funcionalidade dando errado, esse tipo de coisa. Então, a gente preferiu não usar tecnologia muito moderninha, muito saltitante e focar nessas partes, que são as, assim, não são as mais legais, mas são as mais úteis. Então, a gente acabou otimizando para passar o nosso tempo, ao invés de aprendendo uma linguagem nova, aprendendo um runtime diferente, usar os que a gente já tinha bem. Bacana. Não, acho muito bom. A gente casa bastante com os casos de sucesso que a gente já viu, que é um pouco mais, não digo que enfadou, mas é um pouco mais conservador mesmo, mas acho que traz tranquilidade em produção. É, eu tive que engolir um pouco o choro nessa, porque eu gosto de microserviços. Eu acho legal trabalhar com microserviços e com distribuição feita nesse nível da arquitetura. Eu acho que é uma boa ideia, no geral. Também porque te dá uma chance de poder reescrever ou substituir serviços e fazer migrações desse tipo de forma um pouco mais controlada e dá para estabelecer times específicos para cuidar de áreas diferentes. O que a gente acabou vendo é que, no fim das contas, não tem, para o nosso caso especificamente, não tem microserviços que pague conseguir fazer um join entre múltiplas tabelas no mesmo banco. Pela estrutura dos nossos dados, pelo tipo de coisa que a gente está oferecendo, pelas features que a gente constrói, etc e tal. Então, para a gente ter migrado de vários microserviços distribuídos e a complexidade que vem de operar tudo isso e fazer tudo isso funcionar de forma sincrona, ou melhor, em sincronia, valeu a pena o custo adicional de ter que passar mais tempo mantendo o monolito em ordem, assim. Esse monolito interno que eu estou falando, a gente tem hoje, já vai fazer um ano, já está fazendo aniversário. Em termos de segment, isso já é um negócio adulto, bem estabelecido e consolidado e o pessoal nem pergunta mais o que está fazendo ali. E o esforço agora tem sido, tá, vamos ver como é que a gente mantém isso aqui em ordem, como é que a gente faz com que os testes rodem rápido, o refactoring seja fluente, seja fácil de fazer, que a documentação está sempre atualizada, sempre no lugar. Vamos ver o que a gente consegue gerar de código, ou gerar de documentação, ou gerar de artefatos alternativos baseados só no que a gente já tem de código aqui. Vamos trabalhar, então, em, sei lá, vamos construir linters novos. Então, tem um pacote bem grande de linters, que são basicamente as opiniões dos techleads do projeto, codificadas em forma de compilador de xingando. Então, ao invés de ter alguém revisando o PR e sendo super subjetivo na avaliação do que é um código de qualidade, a gente colocou isso no sistema mesmo. Então, o build quebra é isso aí. É um pouco menos humano, é um pouco menos falho, é um pouco menos, mais fácil de aplicar, porque ele é mais consistente. Mas, claro, ainda tem um certo processo de revisão manual ali, só para a gente garantir que não estamos perdendo nada, não estamos esquecendo de nada. Você falou que tem alerta de bot que vai para o Slack, chama todo mundo, inclusive gente das áreas de negócio, de marketing, etc. Eu tenho percebido muito, hoje em dia, nesses ambientes observativos, o pessoal complementando o OKA com o GSM, aquele HOSKR, etc., que basicamente são indicadores que vêm do negócio também, como Northstar, Mavic, e tentam montar uma dashboard com números que façam sentido para as áreas de negócio. Vocês têm alguma coisa assim? Ou quando o cara chega lá e pega aquelas dashboards e aqueles números, é tudo matrix para eles? É tudo latência. Tem alguma coisa de nível de serviço que a gente tenta encodar dentro das dashboards aqui? Muita coisa ali é uma métrica um pouco mais latente, então não tem como colocar no New Relic ou no Didadog ali o que a gente quer saber de, sei lá, clientes que estão ameaçando sair, porque uma determinada feature não funciona, né? Mas a gente consegue pegar esse tipo de relatório usando o tracking da própria segment, então a gente usa o nosso próprio produto, então a gente consegue ver caminhos onde os usuários estão se perdendo, ou gente está ficando confusa com alguma coisa, ou alterações meio esquisitas em número de volume de acesso em algum determinado ponto da aplicação ou da API. Então tem uma área ali onde tem alguns dashboards compartilhados entre o pessoal mais técnico e o pessoal mais de negócio. O pessoal de negócio em si tem mais dashboards que não necessariamente interessam tanto para a gente no dia-a-dia técnico ali da coisa, e vice-versa, tem mais dashboards técnicos também que eles não precisam olhar e não precisam entender também. Claro que sempre que eles querem perguntar alguma coisa, a gente fica mais do que contente em explicar, mas assim, não é parte do dia-a-dia, assim. Eu fiquei com essa curiosidade justamente por isso, porque assim, isso para quem está assistindo e não sabe, ainda não entrou no link do que a segment faz, ela é uma CDP, que, desculpa, grosseiramente já é um data lake focado em marketing. Então a gente já pegou um dos lados mais interessantes ali do marketing, que explode de métrica do usuário, de coisa de negócio mesmo, mas também num nível mais técnico. Eu imaginei que vocês, que aí você acabou já respondendo, que pegava algum desses indicadores que vocês próprios geram para fornecer junto com o incidente, mas se isso vai já no incidente ou não, é alguém que compõe e joga lá? Geralmente tem algum dashboard que já aparece junto, então você pode linkar quais dashboards você quer para cada evento, ou até para cada alerta, você pode colocar um monte de link. É, a gente usa o Datadog, então no alerta que você faz o Datadog jogar para todo mundo, você tem um pedacinho de markdown ali, então naquele markdown geralmente a galera escreve e linka para o maior número de coisas possível, para poder ajudar na hora de fazer triagem. Então quando você recebe um alerta, geralmente chega uma paginazinha com documento, com links para todas as coisas que podem ser interessantes de olhar. Então ali tem esses dashboards dos dois lados, tem o dashboard do meio do caminho, tem até às vezes link para outros incidentes parecidos que tiveram resoluções importantes de saber naquela hora. Isso é um negócio que o pessoal não tem atualizado com frequência, mas que eu tento fazer aparecer sempre que rola. Então aquele incidente, por exemplo, que a gente mencionou do denial of service, que requer um certo acompanhamento ao longo do tempo, é um dos links que vale a pena colocar nesse alerta. Então, e esse foi um caso que a gente fez. Teve vários outros que a gente não fez, porque depende de um pouco de convencimento ali, para a galera ir lá no Datadog e atualizar o markdown. Mas, para responder essa pergunta, sim, a gente tem link para todo mundo. Ou pelo menos tenta linkar para todo mundo sempre que pode. Quando a gente começou a trabalhar com DevOps e CRS mais intensamente, está nos idos de 2015, 2016, e aí começou a ter esse esquema de escalation, plantão e tal, eu comecei a fazer vários benchmarks, né, sobre como que as empresas de maior volume e criticidade estavam operando, né. E basicamente eu falei com amigos de empresas de fora, empresas do Brasil, enfim, emergiram dois padrões principais. Ou você tem empresas que conseguem fazer aquele modelo, eu falo do Sam, e você tem só um pouco mais de facilidade, o time assume todos os incidentes, ele é 100% autônomo, né. Qualquer coisa que acontecer, pode ser um problema, uma feature nova e tal, ele é muito independente. E a maioria dos casos, a vasta maioria dos casos, acontece do time preferir que um outro time de SRE opere aquele produto para ele, né. e nisso envolve uma preparação, né, por exemplo, o Google tem aquele famoso launch checklist, né, que são o que você precisa fazer para preparar o seu produto para ser operado com boas práticas e com alguém que vai, de fato, ter plena capacidade de resolver aquilo ali. Aí você comentou aqui, por exemplo, na pipeline tem esse ponto do link, que vocês conseguem colocar algumas coisas opinativas dentro do processo e tudo, como que acontece esse processo de preparação para produção, né, a instrumentação de tudo e depois quem que realmente opera? É o próprio time que desenvolve a feature ou isso fica compartilhado de alguma forma com o time central de SRE? Como que isso se desenvolve? É um misto, por causa dessa separação entre plano de controle e plano de dados, né. O plano de dados tem gente especializada em SRE porque é muito missão crítica e tem muitos pontos ali onde uma falha pode ser bem catastrófica. Então, essa galera tem uma responsabilidade muito maior para ir com esse lado das operações. Do meu lado aqui, do lado do plano de controle, o que a gente fez foi tentar estabelecer todos os itens dessa lista de o que precisa ser feito para entrar no ar de forma saudável com algum produto e, ou, na verdade, com algum serviço, né. Então, tem uma checklist para serviços especificamente, que a gente viu que a gente podia simplificar muito se a gente só trabalhasse no monolito. Então, a gente passou por essa lista uma vez, expandiu ela bastante e fez com que o serviço principal, que é o monolito da brincadeira ali, fosse o exemplo a ser seguido dessas coisas. Então, o contexto que a gente está dando para as equipes que estão desenvolvendo qualquer feature que seja, é, olha, você pode seguir o caminho asfaltado aqui e o asfaltado está lindo, inclusive o nosso framework se chama Autobahn, porque era mais ou menos essa ideia que a gente queria dar. Então, assim, aqui você não tem limite nenhum, aqui você pode fazer o que você quiser. A gente toma conta da infraestrutura, porque essa infraestrutura de métricas, de alertas, de linting, de revisão de PR, revisão de código, refactoring, todas essas coisas, está já acontecendo e já está rolando bem. Então, a não ser que você tenha uma razão muito boa para não colocar as suas coisas aqui no monolito do plano de controle, se você tiver, de fato, um serviço que você não pode migrar para lá ainda, ou se você tiver uma... se você tiver requisitos operacionais muito diferentes, beleza, então vamos falar agora de como é que você vai fazer essa estrada de chão batido aí. E aí é basicamente um exercício de falar, bom, então aqui as coisas que a gente presta atenção no plano de controle monolito, está aqui o que a gente precisa fazer, então, nesse seu serviço. E aí rola um processo bem mais manual de consolidar essas coisas e copiar e colar um monte de dashboard para todo o canal. não é exatamente o caminho recomendado, né, por motivos óbvios. A gente tentou fazer com que a ideia de ter um template para serviços, que é uma coisa que organizações que usam micro serviços geralmente acabam criando, a gente tentou fazer essa ideia andar para a frente, mas ela não foi tão longe quanto a ideia de ter um monolito bem organizado. Então, a gente preferiu por aí. Então, bacana. É isso que você comentou, né, que existe um fast track, digamos assim, uma autobank, né, desenhada e tal, ele casa bastante com uma experiência que eu tive já, né, assim, os lugares que eu vi que tinham a operação mais lisa, mais autosserviço, melhor dev experience, né, digamos assim, quase todos eles tinham algo muito parecido com um PAS interno, né, um private space, alguma coisa assim, que é uma forma de você padronizar um conjunto de coisas e fazer escolhas ali, e se você encaixa o seu produto dentro daquelas escolhas, você tem total autonomia para fazer isso, né. Tem alguns exemplos de empresas que fizeram isso muito bem, isso não é um negócio trivial de criar, mas depois traz um ganho de operação bem interessante. No teu caso, assim, os lugares que você pegou que foram mais missão crítica e tal, essas coisas, por exemplo, tem muita coisa que é parecida, né, semelhante entre blogging, monitoramento, segurança, por exemplo, qual que é o security group, tem muita coisa parametrizável e padronizável, né, nesse tipo de componente. Você normalmente viveu isso sendo, assim, implantado de fato como uma plataforma, um engenheiro de plataforma criou isso, ou isso acabava sendo algo um pouco mais informal e autônomo de cada time, e de repente havia uma colaboração, mas não existia um private space, por exemplo, interno, né, que pudesse ser essa autonomia garantindo algumas escolhas mais padrão, né, isso, como que foi a tua experiência com isso? É, bom, durante o meu tempo na Talkworks teve um pouco de tudo, né, então teve muito foco em login, aí depois a gente viu que ninguém olhava para os logs, então que os logs eram inúteis, então tá, vamos melhorar o formato do log. E aí a gente viu que, na verdade, não era bem por aí o problema, né, o problema não era descobrir o que logar, era descobrir o que fazer com os logs depois. Avançando aí, o que, há uns 15 anos, mais ou menos, de quando essa discussão rolou, a Segment tem uma estrutura de login que eu acho que é bem bacana, a gente faz um log por request só, e é um logão, é um JSON com tudo que você conseguiu adquirir sobre o contexto daquela operação. Então, claro que isso é por serviço, né, então se você tem um ciclo de request e response que passa por vários serviços, você vai ter um log para cá, mas no caso do monolito que eu estava descrevendo, a gente tem um objeto de contexto que é inicializado assim que o request chega e tudo que acontece que você quer informar ou que você quer fazer timing ou você quer coletar métricas sobre, etc., você vai jogando nesse objeto de contexto. Então, é uma sacola de dados somente escrita. Então, durante o contexto do request, você não consegue ler nada dali, então a gente não usa isso para passar dados para cima e para baixo. É só para você poder colocar novas coisas nesse logão que vai sair do outro lado. Então, a gente coloca ali timing de qualquer serviço que a gente chamou durante a requisição, a gente coloca timing de queries no banco, a gente coloca timing da própria requisição em si, headers ou qualquer coisa que tenha sido interessante sobre aquele request. Então, qual cliente que chamou aquilo, se tem um usuário autenticado quem foi, se não tem um usuário autenticado, então qual é o sistema que está chamando, de onde está vindo esse request, né, qualquer user agent ou qualquer credencial que está sendo usado. em que, e algumas operações sobre, algumas informações sobre o próprio ambiente onde aquilo está rodando. Então, que máquina que eu estou, eu estou dentro de um cluster do ICS, então qual que é o ID, que estrutura que eu estou, que região que eu estou, que rede ou VPC ou enfim, que domínio que me chamou, esse tipo de coisa. E, no final do request, quando a gente terminou de tratar aquilo, em paralelo, né, de forma não bloqueante, a gente joga tudo isso para as métricas lá no DataDog. Então, dá para saber bem de qualquer requisição, de qualquer ciclo ali, o que foi chamado e quem fez o quê. Eu estou chegando nesse assunto e entrando em tanto detalhe, assim, porque isso resolveu de uma forma bizarra, assim, um monte de problema que aparece nessa, nesse circuito de operações, assim, que é como é, como é que eu vou instrumentar a minha aplicação? Vou colocar um OpenTelemetry, que eu vou colocar um, um esquema que instrumenta meu código e, por baixo dos panos, ali fica descobrindo quem chamou o quê, qual método foi e tal. A gente preferiu fazer isso de uma forma simples, fácil, só que ligeiramente manual. Claro, a gente escreveu o Linter para isso também, então o Linter te avisa se você esqueceu de logar alguma coisa, se você esqueceu de colocar alguma coisa no contexto. Mas, no geral, se você faz uma requisição para outro serviço, você está usando a nossa biblioteca de HTTP, que a gente fez em Timescript, beleza, ela já faz isso para você. Você vai ter que passar um contexto, ela já sabe o que fazer com o contexto, bola para frente. Então, no geral, a gente facilitou bastante esse processo de descobrir o que que é que você quer, o que que você vai poder querer saber de uma determinada requisição no futuro e essa foi uma das coisas também que fez com que o manuelito seja mais, mais pavimentado, mais facinho de usar, né? Não, bacana. Sim, sim, não, deu para entender bem. E eu acho que, assim, em várias situações, acho que a sofisticação vai do quanto que está doendo também, né? Tem várias, assim, eu já vi alguns projetos super ambiciosos, alguns menos, né? Quase sempre o que realmente escalou e foi muito usado era um building blocks bem básicos, assim, bem, nada tão, assim, rocket science, porém que entregava essa padronização, principalmente. E esse, assim, ponto principal, autosserviço para o time de produto. É tipo aquela experiência, né? Eu gosto bastante do estudante Macri do Heroku. O Heroku foi visionário em alguns aspectos, depois ele, enfim, se divirtuou um pouquinho, né? Mas muitas vezes o que o pessoal quer é como se fosse um Heroku com mais controle. Um Heroku no qual o teu cara de segurança pode dar todos os palpites por baixo, sobre como vai ser a VPC, Secret Groups, whatever, né? Então, você alcançar esse nível de padronização e autosserviço da forma mais simples possível, acho que é o sucesso mesmo. Acho que tem uma última dúvida aqui que eu tenho, que é um ponto que, assim, nos melhores lugares que eu passei, principalmente no Brasil, sempre era, ainda assim, uma dor, era um problema difícil, tem a ver com o ponto de release engineering, né? Que é, assim, está todo mundo desenvolvendo lá, programando várias features e fazendo qualquer coisa sem tanta preocupação com produção. E existem algumas poucas pessoas que têm uma responsabilidade um pouco maior de realmente empacotar aquela release, garantir que está tudo entre N dependências subindo junto, como apiar uma série de coisas. E existem algumas técnicas para fazer isso, blindando um pouco o risco, né? De você colocar um problema em produção. E aí, primeiro surgiu o modelo do The Boy Blue Green, né? Que em cenários menos maduros o pessoal fazia o Brown Green, né? Que a metade era merda em produção, depois voltava. E depois foram criando mecanismos um pouco mais sofisticados, onde cano release, você faz um rollout progressivo, que pode ser alguma coisa controlada, tipo, primeiro só o time, depois só a empresa, depois, enfim, dá para fazer várias ondas. E tem algumas coisas, tipo o Stack Netflix, que são isso aí meio rocket science, né? E que te dão, talvez, um piloto automático para operar isso. Nesse cenário, assim, de colocar release em produção, em ambientes críticos, mas com nível de risco, o mais baixo possível, qual é a tua experiência, assim, no tipo, aquele nível ótimo, assim, de sofisticação, algo que traz segurança e não fica tão complexo, assim, que você gosta de usar? É, Blue Green e Canary Deploys foi outra dessas coisas que eu estava na sala quando aconteceu, assim, quando o pessoal deu o nome de Blue Green, eu estava, tipo, sei lá, três cadeiras para lá, assim, e demorou para cair a ficha que aquilo era tão revolucionário, assim, que ia ser mesmo, tipo, essa coisa tão interessante de ter. Demorou até para o pessoal que estava na sala, na hora, ver que, de fato, aquilo precisava ser identificado, precisava ser chamado, precisava ser difundido, né? O primeiro deployment Blue Green onde a gente teve esse lance foi em 2005, 2004, 2005. Então, a gente estava, de uma certa forma, bem atrasado, quando esse negócio foi difundido mesmo, em empacotar e divulgar mais essas coisas. Tem histórias de outros lugares que também estavam fazendo alguma coisa parecida, mas essa turminha aí da TW, na época, foi a primeira que deu um nome para isso, então, colou. Boa parte dessas práticas e dessas coisas desse mundo, assim, requer também uma certa operação de marketing, né? Porque se você consegue dar um nome bom para uma sequência de passos ou para um processo ou para uma coisa automatizável, você tem grandes chances de fazer com que aquilo colhe, né? Fazer com que aquela ideia se espalhe melhor. E canários também, mesma ideia, né? Ter uma maneira de diminuir o risco, de conter o risco de fazer qualquer mudança no sistema é um objetivo extremamente louvável. A gente tem, dentro da segment, várias maneiras de fazer isso. Dá para fazer canários, dá para fazer blue-green, você pode escolher quais toggles, quais feature toggles estão ligados para quais clientes. Então, isso fica relativamente fácil de fazer. O que complica é coordenar a estrutura de quem está fazendo o quê, quando isso envolve muitos times, né? Então, se você tem uma feature nova que depende de vários deployments, de vários sistemas interligados para sair, aí está na hora de chamar um release manager profissional. Então, a gente tem alguns release managers na organização que não são diretamente atrelados a nenhum time, mas que eles têm a responsabilidade de coordenar e distribuir esses rollouts, assim. Então, é uma pessoa que, basicamente, consegue ver o que cada time está entregando, quais toggles estão ligados e desligados, para quem e o que tem que acontecer. E a pessoa é responsável por coordenar a ordem em que essas coisas são lançadas. Isso, assim, para funcionalidades bem maiores, para produtos novos, para coisas mais elaboradas. No geral, a gente tenta fazer com que isso não seja tão necessário no dia a dia. Então, claro, tem coisas maiores acontecendo que levam mais de um trimestre para fazer ou que envolvem muitas equipes, tá? Mas, no dia a dia, assim, a gente preferiu optar por picotar as nossas funcionalidades, picotar a introdução de novas mudanças no sistema em coisas que uma equipe consegue fazer sozinha ou, no máximo, interagindo com outra. Então, ter a maturidade na hora de desenvolver o plano trimestral do que são os pontos onde a gente quer investir, deu para a gente a capacidade de diminuir muito o trabalho de coordenar releases. Então, a sua resposta, na verdade, é os dois. A gente tem release managers e a gente também tenta não ter release managers ao mesmo tempo. Então, diminuir o tamanho da mudança para qualquer mudança é sempre uma coisa que a gente tem que se focar. E aí, assim, quando vocês realmente colocam em produção ou pré-produção, por exemplo, existe um controle, assim, por exemplo, olha, eu vou jogar isso aqui para 1% dos usuários. Alguma coisa assim, tipo, o desvio de tráfego mesmo ou isso, controlando via feature toggles, feature flags, vocês vão parametrizando quais são os clientes que recebem. E aí, esse controle de massa de gente acessando passa a ser algo mais ligado à base de cliente. Isso tem algum mecanismo, se não seja o principal? É, tem... Bom, tem mecanismos onde dá para você ligar e desligar uma feature para todo mundo, porque tem features que não são necessariamente atreladas a um cliente. E, mas, ela é usada como... vai, meio que de vez em quando só. O que é mais comum é esse mecanismo que você mencionou, onde a gente pode ligar e desligar uma determinada feature para um determinado cliente. E dá para fazer algumas coisas mais automatizadas, assim, tipo, me dá 1% dos clientes com workspaces que tem um tamanho tal. Então, me dá 10% dos clientes que pagam acima de X ou abaixo de X. Me dá os clientes que não pagam nada. Me dá o pessoal das contas free, que eu quero só testar uma coisa na UI. Eu quero ver como é que o pessoal reage. E tem bastante feature do tipo, ah, eu quero melhorar a experiência de onboarding de clientes novos. Então, me dá essa feature para os clientes que criaram workspaces a menos de um dia. Então, tem... Legal. Então, seria como se fosse algo programático, dinâmico, que você, na parte que você roteia, né, esse feature ligado ou desligado, que baseia em alguns critérios, e isso fica como critério do time ali, desse, olha, isso aqui é relevante para esse grupo ou aquele outro. Então, é algo como se você estivesse, assim, não um balanceador, né, mas uma camada de decisão de quem vai ver tal feature ou não, podendo ser parametrizado, né. É, isso não é tão dinâmico quanto parece. Na verdade, a gente deixou com que isso fosse uma decisão na hora de setar a flag. Então, na hora de dizer, ó, liga isso aqui para esses workspaces, você pode escolher uma lista de workspaces de acordo com algumas estratégias, mas isso não é calculado em runtime. Então, depois que um workspace foi selecionado e foi colocado num toggle desses, por exemplo, de workspaces que estão ativos a menos de um dia, ele continua lá, mesmo que aquela query não seja mais válida para aquele workspace. Então, depois que você ligou uma flag para alguém, não tem nada no sistema que faz isso sozinho, de ligar e desligar. Então, é mais um processo para ajudar o pessoal de negócio a escolher quais são os casos de teste ali, do que realmente alguma coisa que a gente tem, tem alguma inteligência em, em tempo de execução. mais para evitar qualquer tipo de acidente onde o algoritmo deu errado ali ou fez alguma besteira do que qualquer outra coisa, mais um excesso de precaução mesmo. Bacana, acho que os bolos deu para entender bem, acho que bem, acho que é isso aí, assim, tem que ir sofisticando na medida que vai doendo, né, e se isso aí está funcionando bem, está permitindo que a empresa faça os experimentos de negócio e solte features sem tanta complexidade, acho que atingiu a proposta. A partir de gestão de vocês, vocês estão com esse objetivo do Accelerate, de acupiar o time para aquelas métricas de engenharia, mas que responde uma performance para o negócio, no fim das contas? De certa forma, sim. A gente não chegou no nível de, de precisão em cima das métricas, no nível de, como dizer, de sofisticação ali, do Accelerate, em dizer, olha, esse objetivo ou esse KR, esse Key Result do seu time é tal. Isso não é, não é geralmente uma imposição, tipo, olha, isso aqui está funcionando bem para todas as outras equipes, você tem que se adequar. A gente ainda está deixando bastante espaço para o pessoal experimentar e variar essas métricas por equipe, então, é uma coisa meio auto-relatada. Então, você diz, olha, eu quero, eu quero mandar minha bola para lá e se você chegar com ela naquele ponto, num determinado ponto no tempo ali onde você vai reavaliar isso, parabéns, você atingiu o seu objetivo. Então, cada time ou cada conjunto de funcionalidades ali tem um objetivo desse que é meio como um acordo entre o pessoal técnico e o pessoal de produto e é mais ou menos essa conversa que o nível gerencial da empresa tenta mediar. mas não está necessariamente influenciando ou ditando de nenhuma maneira absoluta os números. Então, tem sido uma conversa, mas olha, a gente acha que melhorar a performance desse nome de serviço vai economizar ou fazer uma grana e a conta é mais ou menos essa. Então, o ponto ideal desse número seria mais ou menos aqui. Se a gente quiser ir para lá, como é que a gente faz? E aí entra o papo entre produto e engenharia para ver o custo das coisas e ver onde é que vale a pena realmente investir. Essa é uma conversa cíclica, rola tanto mês a mês quanto de trimestre em trimestre e tem uma maior anual. Então, a gente tem várias oportunidades diferentes de checar e ajustar esses planos à medida que a coisa anda. Mas aquelas métricas intermediárias tipo lead time, cycle time, vocês me jogaram fora, eu entrevistei gente recente agora que disse que não está mais nem olhando para isso, não funciona. Eu ainda acho que funciona, eu ainda queria ver. Mas por ser bem contra os ciclos imediatos que a gente tem no desenvolvimento de software que se popularizou bastante no Vale do Silício, então, assim, eu sou bem chato com pull requests, eu acho que é uma perda de tempo absurda, eu gostaria de ver pull requests indo embora, eu queria ver mais gente mandando o código bom direto para master ou para main ou para o que seja o caminho que esse código vai ser usado em produção o mais rápido possível de maneira segura, de maneira bem feita, de maneira que leva a equipe inteira a ser dona daquele código e por aí vai. Tem vários argumentos pró e contra pull requests, eu acho que a gente não quer entrar nessa briga agora, mas é um lance que eu presto atenção e um dos jeitos de ver que pull requests são uma coisa dispendiosa, é um desperdício meio que desnecessário é olhar para coisas tipo lead time, cycle time, então, se você olha ali no dia a dia, no pequeno, o que é uma pessoa trabalhando numa funcionalidade, tem muito tempo de espera, então, tem muito tempo onde ela precisa interagir com alguém ou ela precisa esperar um sistema terminar de fazer um build ou esperar alguma coisa aí para a produção, então, tem um tempinho de deploy, tem um tempinho para testar a coisa manualmente só para ter certeza que não esquecemos de nenhum teste automatizado e por aí vai. Essas esperas me deixam doido, assim, se a gente agregar isso para a empresa inteira, ainda assim, acaba valendo a pena do ponto de vista dos níveis mais altos de presidente, eleitoria e tal, que isso aconteça, porque tem alguns benefícios, tipo, fazer com que o conhecimento se espalhe e tal. Tem outras maneiras de fazer isso, mas ainda assim, é uma métrica que eu queria muito reportar e poder agir em cima, mas que ainda não rolou. Então, tem algumas equipes reportando, tem algumas equipes que só medem, mas que não fazem nada com isso, tem muita gente medindo tempo de resposta à nova funcionalidade e tempo de resposta a incidentes. Incidente é um negócio que a gente controla bem, então, tem sido mais medido e mais cuidado, por assim dizer. Ainda mais se incidentes, vocês chegam a, sei lá, descer mais o nível de medir MTTA, MTTR, ou ainda está mais intermediário, só números de incidentes? Ah, você diz no agregado em incidentes em geral? Sim, sim. A gente mede tempo de recuperação e tem uma medida um pouco mais subjetiva de impacto. Então, a gente tenta dizer alguma coisa, a gente tenta cruzar com a informação de renda também. Então, isso aqui foi um incidente que afetou um cliente, mas é um cliente de milhões de dólares versus esse aqui foi um incidente que afetou 10 clientes, mas são 10 clientes de 50 mil. Então, tem uma medida um pouco mais subjetiva aí, mas também que a gente presta atenção, que é o tamanho do rombo que a gente fez no próprio bolso. Um potencial, Não é necessariamente um incidente que faz um cliente de milhões de dólares sair fora, mas vários desses seguidos começam a gerar conversas e reuniões bem desconfortáveis. Então, de repente, o meantime between failures, que seria, se o negócio está falhando com uma frequência considerável, pode ser um prenúncio para um churn de algumas coisas. Exato. Exato. Exato.